Brandon Moreno foi ao UFC 256 absolutamente desacreditado, visto pelo público apenas como um tapa-buraco, uma forma de engordar o cartel do poderoso Davidson Figueiredo. Ainda assim, ele levou o brasileiro que vinha estraçalhando a concorrência a cinco rodadas às últimas consequências, empatou. Ah, Renato, mas o Davidson teve problemas estomacais. Ah, Renato, mas o Davidson sofre muito mais com o corte de peso. Com o corte de peso, pelo visto, ele segue sofrendo, tanto que dessa vez alcançou os 56.7kg bem debilitado e faltando apenas 40 segundos pro fim da pesagem. Sendo que o Brandon Moreno tem 1,70m de altura e 1,78m de envergadura, o frame é maior do que o do Davidson. Então, na teoria, o corte de peso dele também não é simples. Eu não trouxe tanto nessa última semana pra discussão o problema estomacal, não porque eu não acho que ele possa ter influenciado. Mas porque sei que 100% dos lutadores vão ao octógono cheios de problemas físicos, de todos os tipos. Aconteceu ali que a gente soube o do Davidson. O Moreno também podia ter os seus problemas, mais ou menos tranquilos. Esses só não vieram a público. O ponto que preferi privilegiar no debate foi que dessa vez o desafiante teria um campo completo, muito necessário pra uma luta de cinco rounds. E que toda aquela trava, aquele medo de ser brutalizado perante o mundo por um cara que tava parecendo ser o exterminador do futuro, tinha passado. Moreno nunca foi nocauteado ou finalizado, mas podia estar diante de uma força inédita. Mas engoliu todos os golpes do campeão e nem foi balançado. Achava que ele viria mais ousado e confiante. Por isso, a segunda luta, agora no UFC 263, seria ainda mais complicada e apertada do que a primeira. Deu pra entender? Na balança, resolvi pesar mais a experiência, as informações adquiridas pelo Moreno na primeira experiência, assim como maior tempo de preparo, do que a resolução de um problema estomacal. O pessoal ficou bem bravo comigo na última semana, mas foi isso que vimos. Moreno tomando a iniciativa como se ele fosse o protagonista, e não mais um menino acuado. Então o Davidson, que tem um jogo muito baseado na pegada, na potência de golpes singulares, de cara ficou perdido. Não só com a iniciativa, mas primeiro com o cálculo da distância, muito bem feito com os jabs do Moreno, que tocavam de novo e de novo. E depois com o volume de jogo do desafiante, que tava com o box especialmente afiado. O Moreno parecia estar sem qualquer medo, como se soubesse que não seria nocauteado, e por isso tava tão agressivo partindo pra cima e abafando o campeão. Já o Davidson não vibrou, parecia não estar presente, acabou levando um knockdown com um jab de esquerda ainda no primeiro assalto. Esse lance já tirou uma boa fatia da sua barra de energia, e a partida aí só deu o Moreno, que no terceiro round botou pra baixo, pegou as costas e estrangulou, finalizou com o mata-leão, com faixa preta de altíssimo nível. Aí Moreno virou não só o primeiro a finalizar Davidson Figueiredo no MMA, mas também a primeira pessoa nascida no México a afivelar um cinturão do UFC. E como esse menino de apenas 27 anos progrediu na carreira, é memorável. Pra quem não lembra, ele foi o último a ser escolhido na 24ª edição do reality show The Ultimate Fighter. E curiosamente foi o Joseph Benavides, o treinador que o escolheu, né? O cara que é o grande freguês do Davidson e que nunca vestiu o cinturão. Aí Moreno foi finalizado e eliminado do programa logo na primeira fase pelo Alexandre Pantoja, e depois já dentro do UFC, perdeu duas seguidas e foi demitido. Conquistou o cinturão do LFA, foi recontratado e tá aí. Quatro vitórias e dois empates depois, dominou o ex-campeão do mundo. Detalhe, há anos o grande sonho de Dana White's companhia era dominar o mercado mexicano, que é um ávido consumidor de esportes americanos. O presidente sempre achou que o país, por revelar tantos talentos pro boxe, né? Pra esportes de combate, seria uma fácil conversão, mas nunca foi. O plano de montar um instituto de performance por lá, né? Depois de montar o da China, ficou engavetado. Até hoje nunca saiu do papel. Agora, com o campeão do mundo carregando a bandeira do México, vamos ver se o quebra-cabeça finalmente é montado e se o país embarca no MMA. Vale notar que boa parte das 15 mil pessoas presentes na arena em Phoenix, Arizona, foi a loucura quando ele berrou no microfone do Joe Rogan Viva México. Faz muito sentido, porque cerca de 30% da população desse estado tem origem latina ou mexicana, exatamente porque Arizona é perto ali da fronteira com o México. Sobre o primeiro desafiante ao título, acho que pode ser o wrestler russo Askar Askarov, com quem Moreno já empatou. Então, mais um tirateima. E quanto ao Davidson, em primeiro lugar, vale citar que ele foi muito gentil, um cavaleiro na derrota. Não deu qualquer desculpa, disse que foi muito feliz enquanto tinha o cinturão, mas que essa era a vez do Davidson, né? Chegou até a pedir a revanche imediata, a trilogia daqui a quatro meses, mas é bem improvável que role. De todo modo, se continuar motivado, Davidson volta para a corrida do título como um fortíssimo candidato. Porque não tem muito cara para vencê-lo, ele inclusive já limpou parte dessa categoria, então cedo ou tarde ele vai disputar o cinturão de novo. Isso, claro, se ele não avaliar que o corte de peso está atrapalhando e resolver subir para a categoria até 61 quilos de vez. Inclusive, abre aspas para a opinião de Dana White, o corte de peso deve ser um grande problema para ele. Figueiredo é um absoluto selvagem, mas não pareceu ser nas últimas duas lutas. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a derrota do Davidson? O Brasil perde um cinturão do UFC. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se quiser concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e também ajudar o canal a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E fiquem ligados que desse mesmo UFC 263 saíram um total de três resenhas. Também falei sobre Nate Diaz vs Leon Edwards e, claro, Israel Adesanya vs Marvin Vettori. Assim que esses vídeos estiverem disponíveis, eles vão aparecer nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.